As conversas dos últimos dias do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo terão sido gravadas. O Jornal I e o Semanário Sol apresentaram nos últimos dias a excertos dessas conversas em que, passo a passo, são relatados momentos e decisões que antecederam a queda do grupo financeiro. Nessas conversas está um pouco de tudo, das guerras familiares aos favores de políticos. Antes de tudo, uma nota. Os jornais I e Sol, que revelaram as primeiras gravações e prometem continuar a revelar as próximas, são propriedade do mesmo grupo de comunicação social, a News Old. O rosto da News Old é o empresário angolano Álvaro Sobrinho, antigo presidente executivo do BES Angola. O BES Angola tinha uma linha de crédito aberta no BES que utilizava indiscriminadamente. A partir dessa linha de crédito, o BES Angola emprestou 4,4 mil milhões de euros sem garantias e a maioria desse montante tornou-se incobrável. Esse buraco terá sido aberto pela gestão de Álvaro Sobrinho. Sobrinho deixou a presidência da Comissão Executiva do BES Angola em 2012. Posto isto, vamos às frases reveladas pelos dois jornais, propriedade da empresa de Álvaro Sobrinho. O Conselho Superior do Grupo Espírito Santo reunia informalmente naquela que fora a morada de infância de Ricardo Salgado, o líder do clã. Quando os sinais de desagregação do grupo começaram a soar evidentes, alguém de entre os membros do clã, asseguram os dois jornais, decidiu gravar as conversas. O que o I e o Sol transcrevem são relatos de conflitos familiares que cheiram primeiro a luta de poder e depois a traição. Pelo meio, há pagamento de favores e favores políticos. Tudo com nomes e datas. Carlos Moedas, escolhido por Passos Coelho para Comissário Europeu, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e da Troika, terá recebido e reagido positivamente a telefonemas de Ricardo Salgado. Quando se tornou pública a investigação da Justiça Luxemburguesa ao Império da Família, Salgado ligou a Carlos Moedas a pedir ajuda. Queria que os bons ofícios de Moedas abrissem a porta para uma reunião com o presidente da Caixa-Geral de Depósitos. O objetivo era aceder a uma linha de crédito de 500 a 750 milhões de euros que permitisse salvar o grupo. Salgado ficou aliviado com a disponibilidade revelada por Moedas para abrir a porta da Caixa e do próprio governo do Luxemburgo. O ministro da Justiça é um luso-descendente que o líder do clã garantiu à família ser grande amigo de Moedas. Contactado pela SIC na última sexta-feira, Moedas admite ter atendido dois telefonemas por cortesia, mas garante não lhes ter dado seguimento. O Sol revela outras investidas de Ricardo Salgado sobre políticos. Cavaco Silva, Pazes Coelho, Maria Luís Albuquerque e Durão Barroso. Leu-lhes notas de aviso para a necessidade de impedirem a queda do Império. O Império, todavia, caiu. O primeiro interlocutor de Salgado em todo este processo, que seria decisivo ter-lhe-á dado para trás. Carlos Costa recusou dar uma palavrinha à Caixa Geral de Depósitos, limitando-se a pedir à família que evitasse contagiar o BES com os problemas do grupo. O jornal I relata as conversas de outro alegado favor, ao contabilista Francisco Machado da Cruz. O primeiro buraco conhecido do grupo fora detectado em maio, nas contas da Espírito Santo Internacional. Ora, a 27 de janeiro, Salgado pede à família proteção para o contabilista. Em maio, deixou-o cair numa entrevista que deu ao Jornal de Negócios, responsabilizando-o pelas irregularidades na Espírito Santo Internacional. O I relata igualmente a forma como a família se tentou desvencilhar de Ricardo Salgado, depois do líder do clã ter sido constituído arguído e sujeito a uma calção de 3 milhões de euros. É já na qualidade de arguído que o dono disto tudo deita a toalha ao chão na última reunião do Conselho Superior a que presidiu. Ponto final.